Salve família! Hoje nós vamos iniciar mais um episódio do Curiosidades Eterno Aprendiz falando sobre os vikings. O viking é um termo usado para se referir aos nórdicos que habitavam a Escandinávia no período que abrange os anos de 793 d.C. a 1066 d.C. conhecido como Era Vinking. Esse período foi marcado por expedições marítimas organizadas pelos vikings em várias regiões da Europa. As incursões realizadas por esses povos poderiam ter diferentes objetivos como colonização de terras, criação de laços comerciais ou poderiam visar apenas ao saque e à pilhagem. A utilização do termo viking em referência aos povos nórdicos que habitavam a Escandinávia é restrito ao período da Era Viking. A origem desse termo é alvo de intensa discussão entre os historiadores e por isso não há um consenso sobre sua origem específica. O historiador Johnny Langer lista uma série de hipóteses levantadas de diferentes especialistas do assunto. O termo viking pode ter relação com a palavra nórdica vik, utilizada para referir-se a pessoas da região de Viken, na Noruega. O termo também pode ter relação com a palavra vik, que também é utilizada para se referir às pessoas que embarcavam em seus navios em Bahias. O termo também pode ter relação com a palavra vikinger, utilizada para se referir aos marinheiros que cometiam atos de pirataria. O termo também pode ter alguma relação com a palavra do antigo inglês Wisin, utilizada para se referir àqueles que frequentavam os portos para realizar comércio. Essas são apenas algumas das hipóteses levantadas em relação à etimologia da palavra viking. De toda forma, sabe-se que os vikings não utilizavam esse termo para referirem-se a si mesmos, enquanto foram povos. A popularização desse termo, com esse sentido, aconteceu somente a partir do século XVIII. É importante também pontuar sobre a maneira como os nórdicos eram chamados fora da Escandinávia. Essa listagem também foi trazida pelo historiador Johnny Langer. No idioma anglo-saxão, os nórdicos eram chamados de Wising. Na França, que era habitada pelos francos, o termo era Nordmany. Na Irlanda, noruegueses e dinamarqueses eram distinguidos com diferentes nomes, Finfall e Duggal, que significavam, respectivamente, estrangeiros brancos e estrangeiros negros. Com base no seu idioma e mitologia, os vikings são considerados povos de origem germânica, originados da Escandinávia, atual região da Noruega, Dinamarca e Suécia. As características dessa região durante a Era Viking foram parcialmente consolidadas em um período anterior, conhecido como Era de Vendel, que abrangeu os séculos VII e VIII d.C. e é importante ressaltar, no entanto, que a habitação humana dessa região remonta a 8.000 a.C. À medida que os vikings adquiriram habilidades náuticas, realizaram navegações marítimas que lhes permitiam alcançar locais bastante distantes da Escandinávia. Aos poucos, os nórdicos estabeleceram-se na Inglaterra, Escócia, Norte da França, Rússia, Irlanda, Islândia e Groenlândia. No ano 1000, alcançaram a América do Norte e estabeleceram uma pequena colônia no Canadá. As navegações vikings eram realizadas com diversos objetivos, os quais não visavam necessariamente apenas o saque e a pilhagem. As navegações vikings também aconteciam com o objetivo de mudança e de estabelecimento em uma nova região, além da realização do comércio. O crescimento populacional, a procura das terras mais férteis e por climas mais amenos, assim como a procura por riqueza, são alguns dos motivos que levaram os vikings a navegar. O início e o fim da era viking foram marcados por dois principais acontecimentos. Em 793, vikings atacaram o mosteiro de Lins Farm, localizado no norte da Inglaterra, e em 1066, a Inglaterra foi conquistada pelo Normando Guilherme, o Conquistador. A sociedade viking era estratificada, ou seja, era dividida em classes sociais, e apesar dessa estratificação muito bem definida, todos os homens livres nas sociedades escandinavas poderiam participar das tomadas de decisões, que eram realizadas nas assembleias chamadas de fins. Dentro da sociedade viking, o rei estava no topo da pirâmide social, mas esse processo de centralização do poder aconteceu aos poucos. Durante o período da era viking, a descentralização do poder era uma característica mais comum, inclusive com nobres chamados de Jala, sendo muitas vezes mais poderosos que o próprio rei. Assim, a sociedade viking era organizada da seguinte forma. Primeiro tínhamos o rei, que era o chefe militar e religioso, era o grande responsável pela administração do reino. Apesar de a sucessão do poder ser hereditária, eram bastante comuns disputas pela sucessão do trono. Uma maior centralização do poder do rei só aconteceu a partir do século XI. Em segundo, nós tínhamos os nobres, chamados de Jaul ou Jaulá. Os Jaulá eram nobres que formavam a aristocracia da sociedade viking. Possuíam um grande número de terras e um poderio econômico o que lhes permitia ter um poder militar considerável. Os Jaulá opuseram-se fortemente ao processo de centralização do poder em alguns locais da Escandinávia. Outros títulos importantes da aristocracia escandinava eram os Rensar, que eram chefes locais, e os Landmard, que eram latifundiários. Em terceiro, nós tínhamos os Homens Livres, que eram chamados de Caos, e eram todos aqueles que não ocupavam posições na aristocracia, mas também não eram escravos. Existia uma infinidade de atividades que eram realizadas pelos Homens Livres, mas a mais popular era a de fazendeiros, chamada de Bondi. Os Caos tinham direito de participar das assembleias locais, E por último, como na maioria das antigas civilizações, nós temos os escravos, que eram chamados de Trau, que ocupavam a posição mais baixa na sociedade viking. Criminosos condenados, pessoas endividadas e estrangeiros capturados em batalhas eram considerados escravos. A escravidão deixou de existir na Escandinávia no século XI. A guerra era algo muito importante na sociedade dos vikings, pois representava um papel religioso significativo, e acreditava-se que os mortos em batalha celebrariam as eras no Valhalla, até a convocação para a luta final que seria travada no Ragnarok. Ser um guerreiro, na sociedade viking, trazia status, pois caso você fosse morto, sua ida para a Valhalla, chamado de O Céu dos Guerreiros, seria celebrada, e se vencesse, os seus feitos em batalha seriam comemorados. As principais armas utilizadas pelos vikings em batalhas eram a espada e o machado, mas outras armas como arco e flecha, faca e lança também tinham sua importância. A principal arma de defesa era o escudo de madeira utilizada na principal tática de batalha viking, chamada de a parede de escudos. Muitas vezes, os vikings utilizavam cabeças de inimigos derrotados para amedrontar os adversários em batalhas. E você, o que está achando dos nossos vídeos aqui no canal? Deixe nos comentários, ideias, sugestões e elogios para os próximos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Clica no sininho para não perder nenhuma das notificações e compartilha. Tamo junto, família!